Boa tarde. Eu tenho um horário com o doutor Pink. Seu montrego? Eu tinha um primo que estava assim, querido senhor. Vivia moado, pra baixo. Não viu o ônibus que vinha. O que é isso, meu nascimento? Tá me enrugando praga? Eu não tô sentindo nada de diferente. Alfredo, tudo bem? O que tá me faltando é ânimo, sabe? O que você tá sabendo? Uma promoção, lá no seu setor. O que seu marido disse? Vou precisar de um coordenador sênior. Eu gostaria de saber um pouco da sua infância. Você tem irmãos? Eu só tenho uma irmã. Ai, há algo no seu interior que precisa ser revelado. É como se o senhor carregasse dentro de si um verdadeiro lodação. Onde se alimentam as raízes da sua depressão. Qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça? Acha que pode me salvar? O que o senhor tem é grave? Você cansou de mim? Não, eu vi como você tá olhando pra ela. Coisa linda de se ver, olha. Olha, eu vim aqui atrás de um médico pra me tratar e não de um padre pra me co-ofensar. Eu posso ajudá-lo, senhor Manfredo. O que que você veio fazer aqui? Não entenda. É para o seu próprio bem. Ai! É preciso ir fundo, senhor Manfredo. Por favor, me deixe em paz. Você pode sotear lembranças, sentimentos, pessoas. Mas nada fica enterrado pra sempre. Um dia, tudo volta. É preciso ir fundo. É preciso ir. É preciso ir. É preciso ir. É preciso ir. A CIDADE NO BRASIL